Olá, bom dia pra você. Ministério da Saúde distribui mais 4 milhões e 400 mil doses de vacinas. Com esse novo lote, já são 47 milhões de doses enviadas para todo o país. Em mais uma rodada de leilões, Brasil arrecada mais de 3 bilhões de reais em investimentos com a concessão de trecho da Ferrovia Oeste-Leste na Bahia. E veja também, o governo testa hoje a primeira videochamada com tecnologia totalmente 5G. Sexta-feira, 9 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. Agora, 8 horas da manhã, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da TV Brasil. Mais de 3 bilhões de reais em investimentos e expectativa de criação de 55 mil empregos diretos e indiretos. Esse é o resultado esperado com a concessão de trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. O lance da empresa vencedora foi de mais de 32 milhões de reais. O vencedor do leilão foi a empresa Bahia Mineração S.A., que passa a administrar a ferrovia por 35 anos. A previsão de investimentos é de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Com 80% das obras concluídas, o trecho leiloado começa a operar em 2025 e deve gerar 55 mil empregos. Os 20 municípios entre Caetité e Leos podem ter a certeza que vamos trabalhar duro para garantir a prosperidade e sucesso. Foi concedido à iniciativa privada o trecho que liga as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia. Esse é o primeiro de três trechos previstos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Ao todo, serão 1.527 quilômetros de trilhos, ligando o porto de Ilhéus, na Bahia, ao município de Figueirópolis, em Tocantins. Uma agenda intensa de investimentos ferroviários. Um compromisso com a transformação da matriz logística. Aumentar a participação das ferrovias para que a gente não tenha tanta dependência do modal rodoviário. Com capacidade de transportar mais de 18 milhões de toneladas de carga, a ferrovia será um importante modal de escoamento de grãos e minério de ferro. Esse foi o segundo dia de leilões da chamada Infra Week. Segundo o governo, até aqui o apetite por investimentos demonstra confiança na economia brasileira. Acho que o Brasil precisava disso, porque a gente está vendo demonstrações inequívocas de confiança no futuro. E no comentário de hoje, Ricardo Caldas faz um balanço dos dois primeiros dias da Infra Week, que termina hoje em São Paulo, com um leilão de cinco terminais portuários. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. O nosso comentário de hoje é justamente sobre o grande evento que é essa semana, o conjunto de eventos, eu diria, que é a chamada Infra Week, que é o conjunto de privatizações e concessões que nós estamos tendo nesse momento, ao longo dessa semana. Elas começaram com as privatizações na área de aeroportos e ontem nós tivemos a privatização da ferrovia Oeste-Leste na Bahia. Houve apenas um candidato, um interessado, comprou então pelo preço mínimo, mas o importante não é isso. O importante é que essa concessão vai gerar emprego e renda, as obras estavam paradas e agora vão ser retomadas, 80% das obras já estavam concluídas e a empresa vencedora Bahia Mineração já se dispôs a concluí-la e espera-se que ela faça um investimento de pelo menos 3 a 6 bilhões de reais nos próximos 30 anos, com a geração de 50 a 50 mil empregos. Então, a grande vantagem da privatização não é apenas o recurso que ela traz para o governo federal, alguma coisa em torno de 9 bilhões, de uma expectativa do governo federal de 10 bilhões, mas sim o impacto na economia como um todo, gerando emprego e renda e o que nós chamamos na economia de efeito multiplicador. E também o sucesso das privatizações até agora demonstra a confiança dos agentes econômicos na economia brasileira, que prevê um crescimento de 3% neste ano. É a grande previsão. Bom, isso é o que nós tínhamos para comentar hoje. É, e por falar em confiança no Brasil, a produção de grãos aqui no país segue batendo recordes. O último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento registra a marca de quase 274 milhões de toneladas para a safra deste ano. A safra de grãos 2020-2021 registrou no sétimo levantamento da Conab 273,8 milhões de toneladas, 17 milhões de toneladas a mais, sobre a safra anterior, o que representa um crescimento de 6,5%. Em relação às culturas, a soja concentra a maior estimativa de produção, mais de 135 milhões de toneladas, aumento de 8,6% sobre a última safra. Este produtor de soja goiano diz que passou dificuldades no campo. Mesmo assim, ficou satisfeito com o resultado da produção. Tivemos um aumento na produção de cerca de 25% a mais na safra de soja e atendeu, assim, foi até superior às nossas expectativas. A produção de arroz poderá atingir 11 milhões de toneladas. E para o feijão, é esperado um crescimento de 2% na produção, com mais de 3 milhões de toneladas. O levantamento também mostrou que houve aumento no plantio do milho sobre a safra passada, o que vai garantir uma produção de quase 109 milhões de toneladas. A soja e o milho, eles estão presentes em outros tipos de alimento que chega à mesa do consumidor brasileiro e mundial, as proteínas. O agronegócio está fazendo um trabalho excelente, mostrando que pode abastecer o Brasil, pode abastecer o mundo. Hoje será feita a primeira videochamada com tecnologia 5G Standalone, o chamado 5G Puro. E será comandada da sede da empresa Nokia em São Paulo, pelo ministro das Comunicações, para o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Não é isso, Márcia Fernandes? Bom dia para você. Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, essa primeira videochamada em tecnologia 5G vai ser utilizando a tecnologia 5G Pura, de ponta a ponta, e vai ser feita diretamente da sede da Nokia em São Paulo, aqui para Brasília. No caso, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele vai fazer essa videochamada de São Paulo, aqui para Brasília, para a sede, para o Palácio do Planalto, onde vai estar o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma demonstração feita por fabricantes de tecnologia ao governo brasileiro. E olha Renata, Renata, desculpa, em fevereiro o ministro participou de uma missão oficial para conhecer melhor essas tecnologias, esses modelos internacionais de tecnologia 5G. Ele passou por vários países como Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China. E a equipe teve acesso a demonstrações de como funciona essa tecnologia na prática e como que elas podem ser usadas em aplicações civis e militares. Então, é um momento importante, um passo importante para as comunicações aqui do Brasil. Renata, voltamos com você. Verdade, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações, bom dia. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o novo marco regulatório do setor do gás. Segundo o governo, a nova lei deve permitir a concorrência entre fornecedores e reduzir o preço do gás natural ao consumidor. Entre as mudanças, uma mesma empresa não poderá atuar em todas as fases, da produção e extração até a distribuição. As estimativas são de investimentos entre 50 e 60 bilhões de reais com a produção de gás natural triplicando até 2030, além de gerar 4 milhões de empregos em 5 anos. As próximas campanhas do governo federal sobre a pandemia vão focar nos cuidados contra as variantes da Covid-19. O secretário especial de comunicação social, Flávio Rocha, falou esta semana no Senado sobre a publicidade do governo. O secretário Flávio Rocha apresentou as peças publicitárias do governo criadas desde o começo da pandemia, em fevereiro de 2020, até abril deste ano. São campanhas de orientação e prevenção contra a Covid-19, como o uso de máscaras e álcool em gel, sintomas da doença, papel do SUS no atendimento e incentivo à vacinação. Segundo o secretário, em 2020 foram realizadas quase 200 mil inserções em mais de 2 mil emissoras de rádio em todo o país. Ele também lembrou que as próximas peças a serem vinculadas, ainda em abril, vão enfatizar o cuidado com as novas variantes da Covid-19. O setor de comunicação do governo está pronto para continuar fazendo o seu papel de orientar a sociedade à luz das recomendações que são emanadas principalmente do Ministério da Saúde e dos entes como um todo. E o Ministério da Saúde começou a distribuição de uma nova remessa de vacinas. Até agora, contando com o novo lote, foram destinadas a todo o país mais de 47 milhões e meio de doses de imunizantes, segundo o Ministério da Saúde, com o alcance de mais de 26 milhões de brasileiros. O novo lote contém mais de 4 milhões e 400 mil doses da vacina, distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Pouco mais de 2 milhões de doses são da Coronavac, do Instituto Butantan, e o restante da AstraZeneca Oxford, produzidas pela Fiocruz. Parte dessa nova remessa é destinada à segunda dose de trabalhadores da saúde e idosos de 70 a 74 anos. A outra parte vai para a primeira dose de idosos de 65 a 69 anos, além de forças de segurança e salvamento e forças armadas que atuam diretamente no combate à pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou nesta quinta-feira um hospital na capital gaúcha que atende pacientes com covid e afirmou que o governo tem trabalhado fortemente para garantir as vacinas, carência que, segundo o ministro, é um problema mundial. A expectativa é de que, a partir da produção 100% nacional, sem necessidade de importação de insumos, as vacinas cheguem mais rápido. Em breve, a Fiocruz tem insumo farmacêutico ativo produzido aqui no Brasil. Então, isso já é uma garantia de que teremos doses regulares. Queiroga, que já se vacinou contra a doença quando atuava na linha de frente como médico, reforçou que a união com estados, municípios e iniciativa privada pode acelerar o envio das doses para a população. Se houver o apoio da iniciativa privada, melhor. Nós temos capacidade de acelerar essa vacinação. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também aprovou um novo ensaio clínico de vacina contra a covid-19, desenvolvida por um laboratório do Canadá e outro do Reino Unido. Ao todo, 3.500 voluntários brasileiros acima de 18 anos devem participar dessa fase final de testes em seres humanos. A produção de vacinas contra a covid-19 com matéria-prima brasileira deve ficar para o segundo semestre deste ano. A previsão é de laboratórios que participaram ontem de debate no Senado sobre ações para enfrentar a pandemia. A discussão foi para entender como o Brasil pode ampliar a oferta de vacinas. Um dos caminhos é a produção nacional do chamado ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Hoje a substância é importada, mas a promessa é que em setembro a Fiocruz produza imunizantes totalmente nacionais. Nós já estamos com as áreas adequadas, temos os profissionais, estaremos assinando o contrato até o final deste mês e as entregas se darão a partir do mês de setembro. A quebra de patentes de vacinas contra a covid-19 também vem sendo apontada como uma saída para aumentar o acesso da população aos imunizantes. Mas segundo o Instituto Butantan, essa não seria a melhor solução. Mesmo se ocorresse quebra de patentes, nesse momento não haveria como incorporar a produção de muitas dessas vacinas, principalmente as vacinas que são mais complexas. Além disso, a comissão do Senado também debateu a ideia de fabricar imunizantes contra a covid-19 em laboratórios que produzem vacinas para animais. Hoje o Brasil tem mais de 20 fábricas desse tipo. De fato, alguns investimentos serão necessários. Há que se fazer determinadas elevações de nível de segurança biológica desses, por assim dizer, laboratórios, dessas áreas de fabricação vacinal. Mas não é, na ótica da Anvisa, algo a ser descartado. O Brasil em Dia fica por aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você. Bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri